O interior das casas do Rio de Janeiro. A nossa convidada, a nossa amiga, o Rodrigo Nath Categui, secretária, que é o ministro da África, que é o ministro da África, que é o ministro da África, e a trabalhadora da secretária da Sede, que é o ministro da Sede, que é o ministro do Rio de Janeiro. Eu defendi 30 de setembro. E ela trabalha com o grupo, que é o ministro da Sede há muitos anos. Sim, sim. Isso. Boa noite a todos. Agradeço o convite das amigas que sempre me apoiaram, que estiveram tão presentes. Não está funcionando? Está mais perto. Está mais perto? Está bom. Melhor? Agradeço o convite das amigas que sempre me apoiaram, desde o meu mestrado, que eu fiz aqui, estudei as casas-museus. e, claro, que tinha que ser a do Rui, porque a do Rui é a mais importante. Não está rodando? E agora? Está melhor? Está melhor? E as meninas me receberam muito carinhosamente sempre. Eu fiz toda a minha pesquisa aqui. E foi uma experiência maravilhosa compartilhar todo o conhecimento delas. Elas me ensinaram muito. Então, eu sempre agradeço e agradeço imensamente o convite de estar aqui apresentando agora a minha tese de doutorado, que nasceu dentro do projeto Patrimônio Cultural Rural Paulista, do qual o meu orientador foi coordenador, um projeto FAPESP, que tivemos durante seis anos. Era um projeto de políticas públicas. E, nesse projeto, eu era responsável pelo patrimônio móvel e integrado. E, depois de algumas visitas e se apaixonar pelo acervo, eu fui, resolvi estudar melhor para poder entender um pouco essas teias de consumo e como que ela foi montada. Eu vou começar... Vou tentar seguir um pouco o que eu escrevi para não me perder, porque, como o tempo não é muito, eu, se começar a falar... A gente está apaixonada pelo tema e acaba indo embora. Então, eu vou tentar me manter mais ou menos dentro das coisas que eu preparei para não fugir muito do horário. Bom, os nossos estudos começaram em busca da arte doméstica rural a partir do patrimônio móvel e integrado, onde cada objeto é um documento, possível de revelar os processos culturais e artísticos, entender os gostos e comportamentos desse ambiente específico. Então, com a vivência dentro desse projeto, nós começamos esse projeto com quase 20 fazendas. E, ao longo do tempo, a gente foi filtrando um pouco. Tanto que o meu trabalho englobou 11 fazendas. Nas regiões de Mococa, Santa Cruz das Palmeiras, São Carlos, Dourado, Jaú, Limeira, Jaguariúna e Itu. A minha proposta era estudar essas fazendas de café que foram... São as novas fazendas de café que começaram a surgir a partir do momento que houve o esgotamento do solo no vale. Então, esses fazendeiros saíram e foram ao oeste. Essa oeste paulista é uma região historicamente considerada como oeste paulista. E que, no último quartel do século XIX, era uma região considerada desconhecida. Uma região que, nos mapas todos desse período, vem como uma região desconhecida. E eu queria estudar um pouco essa implantação dessas fazendas, como elas foram montadas, porque elas já partiram de filhos e alguns até já fazendeiros de café que, ao se casarem, ganharam dos pais essas terras e já subiram. Então, eram homens letrados com já experiências em viagens internacionais que foram para essa região do Estado. E lá encontraram os mineiros que estavam descendo a partir do esgotamento do solo na parte de ouro. Os mineiros estavam descendo para a região do Estado de São Paulo. E essa união é que veio essas grandes fazendas de café. No início da... Vou mostrar um pouco das fazendas para vocês conhecerem. Então, eu estudei a Fazenda Quilombo, em Limeira, a Santa Úrsula, em Jaguariúna, a Capuava, em Itu, a Fazenda Chacra do Rosário, em Itu, a Fazenda Santa Maria do Monjolinho, em São Carlos, a Fazenda Nova, em Mococa, a Fazenda Santo Antônio da Agualimpa, em Mococa, a Fazenda Pinhal, em São Carlos, a Fazenda Aurora, em Santa Cruz das Palmeiras, a Mandaguaí, em Jaú, e a Bela Vista, em Dourado. No começo do meu projeto de pesquisa, eu incluí algumas do Vale do Paraíba. A Fazenda Restauração, de Quiluz, a Fazenda Nossa Senhora, de Conceição, em Lorena, e a Fazenda São Francisco, em São José do Barreiro. Mas elas acabaram sendo descartadas porque elas não fazem parte da região que eu tinha me proposto estudar. E uma das razões das escolhas das fazendas foi porque elas são preservadas por sucessivas gerações. Então, eu parti para estudar fazendas que estavam, desde o começo, com a mesma família. Então, essas fazendas são fazendas que já passaram por várias famílias. E, como elas são muito próximas do Rio de Janeiro, elas rapidamente se modernizaram. e eu queria estudar as teias de consumo nesse Oeste Novo, que foi crescendo à medida que o trem foi seguindo. Na verdade, essas fazendas, muitas delas deram início às cidades ao seu redor e elas que levaram os trens para lá. Então, algumas foram construídas totalmente com o material que veio de fora, material importado, que é o caso da Fazenda Santa Maria. A Fazenda Santa Maria do Monjolinho, ela foi construída tudo com material importado, desde tijolo, o cimento, toda a parte de madeiramento, de vidro. Então, são fazendas que foram construídas à medida que os fazendeiros foram enriquecendo e que foram se instalando nessas regiões longínquas, consideradas desconhecidas. Então, as fazendas do vale, eu acabei descartando, porque não era o meu propósito. Eu queria realmente as fazendas que estavam na mesma família há várias gerações. Bom, ao estudarmos os utensílios de diferente categoria, objetos, documentos, obras e arte, os espaços cultivados e construídos, suas tradições religiosas, artísticas e artesanais, nós buscamos revelar uma forma de vida burguesa que foi desenvolvendo longe dos centros urbanos. Então, conforme as fazendas foram crescendo, conforme eles foram construindo suas casas, as cidades ao seu redor também foram crescendo, porque eles levaram a economia do café para lá. Eles que foram criando as primeiras escolas, as primeiras igrejas, os primeiros centros de poder da cidade. E muitos deles participaram efetivamente da política do Estado de São Paulo. Então, essas fazendas, nós podemos dizer que foram responsáveis pelo crescimento do Estado, à medida que a economia cafeeira foi se solidificando no Estado. Bom, nas fazendas estudadas, os ambientes ainda são mantidos o mais próximo possível dos primeiros tempos, que é final do século XIX e início do século XX. Eles espelham a história familiar como uma homenagem. Reconhecemos esse espaço como um espaço de resistência, testemunho vivo do cotidiano rural, que espelham tradições, histórias de vida dos seus proprietários e seus antepassados. Um espaço ideal para ter uma educação patrimonial. Ao entrarmos nessas propriedades, buscamos, em primeiro lugar, construir uma relação de confiança e parceria, para que pudéssemos desvendar os mistérios do patrimônio histórico sociocultural, ali guardado, e entendermos sua relação com sua gente e sua interpretação na memória individual e coletiva dos cidadãos e da região. Pois foram eles que guardaram e preservaram esse patrimônio até os dias de hoje. E só com sua ajuda, nós podíamos interpretar seu significado e entender os valores agregados de cada objeto. Sem que essa relação fosse estabelecida, ficaria muito difícil uma reflexão objetiva e uma interpretação intelectual desse patrimônio. Então, nas visitas, nós procuramos o mais possível conviver com os familiares e criar essa renação de confiança, inclusive para que eles pudessem abrir suas gavetas, abrir seus armários, compartilhar as fotos, os documentos, compartilhar as histórias. E nós não ficamos só nos gestores das fazendas ou nos seus proprietários. Eu também trabalhei com antigos funcionários, trabalhei com os descendentes dos imigrantes que ainda moram ao redor da fazenda ou na cidade ao redor. Eles tinham muita coisa a contar enquanto patrimônio. E eu percebi que o respeito pela fazenda e pelo patrimônio rural não é só da fazenda. Ela não está sendo só preservada por ser familiar. Ela está sendo preservada por ser um patrimônio da região. Bom, como eu disse, sem esse conhecimento ficaria muito difícil. Então, eu trouxe algumas coisas que eles falam com muito amor. Então, a frasqueira feminina com os utensílios de cristais e tampos de prata pertencem a Ana Joaquina Prado, que tem uma história maravilhosa de vida, que eu já até sugeri aos seus descendentes que escrevessem um livro sobre ela. Era uma mulher muito forte que se casou quatro vezes. A última vez que ela se casou foi com o Major Prado, de uma garra que poucas mulheres tiveram. Isso é uma coisa que eu percebi muito. e os seus detalhes que eu já conheço e dupê